Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes e Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste domingo e vamos levar você até a vizinha cidade de Contagem. Coladinha com a capital, Contagem guarda riquezas pouco conhecidas ou não são vistas, não é verdade? Você vai ver uma Contagem diferente, você vai ver uma Contagem que ninguém vê. Hoje no roteiro de Minas, para você, Contagem. Uma cidade para trabalhar e viver. Viver bem, diga-se de passagem, porque além de abrigar a Praia dos Mineiros, lugar predileto de adeptos da pescaria e de esportes náuticos, que é a represa Varga das Flores, Contagem é uma cidade repleta de opções de lazer e cultura. E agora, você quer conhecer uma cidade com lugar tranquilo para passear com a família ou um cenário diferente até mesmo para fazer fotos? Contagem tem ótimas opções de praças, algumas até com caixueiras artificiais. Engana-se quem pensa que para encontrar belas paisagens e espaços de entretenimento é preciso ir longe. Basta observar este cenário, que fica em frente à Prefeitura de Contagem, coladinho ao centro da cidade. A Praça Tancredo Neves é um dos principais espaços públicos de contagem. Recentemente, ela foi repaginada. Ganhou aparelhos de ginástica, playground e essa belíssima cachoeira que a tornou o cartão postal da cidade. Ela é dotada de uma área de lazer de mais de 20 mil metros quadrados totalmente arborizados, o que confere um clima ameno e extremamente agradável à praça. Tudo isso com uma infraestrutura de cair o queixo. Contudo, durante a semana ela fica assim, triste e solitária. Mas sem deixar, é claro, de ser bela e convidativa. Já na famosa Praça da Glória, o movimento é intenso, mesmo durante a semana e a qualquer hora do dia. É ocupada por crianças, adolescentes, pessoas de meia-idade, idosos e para a prática das mais diversas atividades. Andar de bicicleta, namorar e até fazer nada. Mas o que chama a atenção mesmo é o fato de a Praça ser quase oficialmente um set de filmagem e fotografia de noivas e debutantes contagenses. Pois bem, gostaram? Que beleza, não é isso? Você vai ver coisas maravilhosas hoje no programa de contagem. Mas vamos falar também sobre assuntos sérios. Vamos falar sobre alimentação industrializada que também é passível de contaminação. Então você vai acompanhar agora a dica de um especialista da LN Beneficiamento, que vai ajudar você a escolher sempre o melhor arroz. Veja só! A LN Beneficiamento é dedicada à produção de arroz. Nós conhecemos todas as origens dos nossos produtos e aqui a gente faz uma etapa importantíssima nesse processo, que é a etapa de finalização. Que é, recebe o produto in natura, passa por um peneiramento e eliminação de qualquer contaminante que ele tenha e ele é ensacado. Nós temos três marcas principais. É o Carrijo, que tem uma grande tradição no mercado, mais de duas, três décadas. O Mangiari, que é um arroz que nós lançamos recentemente. E também o Prato Rico. Essas três marcas têm ocupado um espaço importante no segmento mineiro. A gente tem crescido a uma taxa superior a 25% ao ano. E uma das grandes vantagens que nós temos é que conseguimos atender o mercado no mesmo dia. Temos capacidade para entregar dentro do Estado de Minas Gerais num prazo de 24 horas a partir da entrada do pedido. E oferece também ao segmento, tanto ao supermercadista quanto ao consumido ao final, um excelente custo-benefício dos seus produtos. Muito bem! E um local onde você também pode confiar na procedência dos alimentos é na Casas Máxima. Veja conosco! Casas Máxima. Sempre em busca de excelência, a Casas Máxima tem como premissa básica a máxima qualidade. Há mais de 20 anos atuando no mercado de cestas de alimentos, aliamos tradição, experiência e inovação, proporcionando a nossos clientes e parceiros o máximo em satisfação. Com bases operacionais em todas as regiões do país, atuamos em todo o território nacional, atingindo hoje a marca de mais de 4 milhões de cestas entregues por ano. Nossa estrutura conta com equipe de atendimento especializado, estrutura de produção altamente eficiente e grande capacidade de armazenamento, o que nos permite atender a todas as demandas, não importando o tamanho da operação. Nossa logística conta com frota própria de caminhões, que nos garante total controle sobre o planejamento das entregas e o cumprimento dos prazos, suprindo de maneira moderna e dinâmica as necessidades de cada empresa. Também reconhecida como empresa de crescimento sustentável e responsabilidade social, a Casas Máxima se preocupa com as questões culturais, com o bem-estar, lazer e a consciência ecológica, através de suas diversas ações. Casas Máxima, a empresa mais inovadora no mercado de cestas de alimentos e premiada por diversos anos como a melhor no seu segmento, segundo a revista Gestão IRH. Máxima qualidade há mais de 20 anos. Pois bem, vamos agora para o intervalo comercial. Já já estaremos de volta. E daqui a pouquinho, vamos levar você para passear em belíssimos jardins culturais da cidade de Contagem. Não saia daí, o Roteiro de Minas volta já já. Pergaminho Contabilidade. A solução completa em contabilidade. Serviços de legalização, alteração e baixa de empresas dentro e fora de Minas Gerais. Acessoria na área fiscal, contábil e de departamento pessoal. Consultoria e gestão jurídica tributária e de RH. Gestão e implantação de lucro real de empresas de todos os portes e possui atendimento diferenciado para microempreendedor individual. Pergaminho Contabilidade. Tranquilidade e segurança na hora de tomar decisões. Globo Ferros. Referência em matéria-prima de qualidade. Aços de excelente resistência e adaptação. Malhas, treliças, colunas, estribos, telhas, caixas d'água de polietileno. E ampla variedade de produtos com garantia de entrega eficiente e ágil. Globo Ferros. Solução em aço e ferro de qualidade. Fone 3393-3320. Todo mundo tem uma mania. Se a sua for soltar fogos nas festas de fim de ano, nós da Fogos Mania temos a solução. Fogos Mania é a mais completa loja de fogos da Grande BH. Os melhores kits estão aqui. Fogos Mania. Via expressa de contagem 525. Loja 8. Bairro Água Branca. Fone 2567-5537. Anote aí. Via expressa de contagem 525. Loja 8. Bairro Água Branca. Fone 2567-5537. Vilma Imóveis. Venda, locação e administração do seu imóvel. Com ética, seriedade e profissionalismo. A Vilma Imóveis presta total suporte ao cliente, inclusive jurídico. Avaliação imobiliária e análise gratuita de documentação. Vilma Imóveis. Há mais de 40 anos realizando sonhos. Com as melhores opções em imóveis comerciais, urbanos e rurais. Confira. www.vilmaimóveis.com.br Casa do Fogueteiro. Onde você encontra a mais completa linha de fogos e artifícios para todas as ocasiões. Da comemoração do seu tímido coração, a inaugurações, festas e, é claro, o Réveillon que se aproxima. Tradição de qualidade e seriedade aliados à moderna tecnologia. Realizamos com profissionalismo os mais diversos shows pirotécnicos. Casa do Fogueteiro, transformando seus sonhos em cores. Avenida Bias Fortes, 1556, Barro Preto. Fone 32017568. Não existe fórmula para a juventude eterna. Mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. Recanto dos Cisnes. Comforto e sossego integrado à natureza. Áreas de lazer e descanso para todos os gostos. Chalés com completa infraestrutura e ainda um núcleo de terapias holísticas. Pacotes com preços especiais para de use de grupos e casais em núpcias. Recanto dos Cisnes. Aconchegante, rústico e inesquecível. Tudo isso pertinho de você, na BR-262, quilômetro 358. Você não vai querer ir embora. Garanta sua reserva. 3532-4004 ou 3530-9885. Pergaminho Contabilidade. A solução completa em contabilidade. Serviços de legalização, alteração e baixa de empresas dentro e fora de Minas Gerais. Assessoria na área fiscal, contábil e de departamento pessoal. Consultoria e gestão jurídica tributária e de RH. Gestão e implantação de lucro real de empresas de todos os portes. E possui atendimento diferenciado para microempreendedor individual. Pergaminho Contabilidade. Tranquilidade e segurança na hora de tomar decisões. Hoje o nosso roteiro de Minas está em contagem na região metropolitana da capital. E agora o roteiro de Minas vai levar você aos parques. Gentil Diniz e Eldorado. Acompanhe com a gente. São mais de 24 mil metros quadrados de área verde com vegetação característica de cerrado. Pomar de frutas nativas e um charmoso casarão do século XIX que é acompanhado por uma estrada de pedra feita há séculos pelos escravos. Características que além de compor um ambiente agradável para passeio em pleno centro da cidade fazem do Parque Gentil Diniz um lugar culturalmente enriquecedor. E o mais incrível é que ele não é o único do município. Contagem conta ainda com outro gigantesco jardim na movimentada região do bairro Eldorado. Além de ser um charmoso recanto de lazer em meio à natureza o Parque Tiago Rodrigues, mais conhecido como Parque Ecológico do Eldorado oferece gratuitamente ao público diversos cursos e oficinas nas áreas de esporte, música, artesanato, dança e artes. As oficinas visam promover além do aprendizado a inserção social dos alunos possibilitando aos mesmos uma nova perspectiva de vida. E com tantas opções de atividade e recreação o lugar recebe diariamente visitantes dos mais distintos perfis e com os mais diversos objetivos. Que maravilha, não é mesmo? E agora vamos direto lá em contagem ao Complexo Cultural partindo de um dos principais pontos de referência da cidade que é o escadão. Vamos lá! Um sino, uma torre e escadarias. Mas qualquer semelhança entre os fatos é mera coincidência. Esses infindáveis degraus que parecem mais um espaço para pagamento de promessas na verdade é um gigantesco anfiteatro ao ar livre que foi construído aqui, na lateral da Igreja Matriz de São Gonçalo para fornecer à população contagense um espaço de manifestações políticas, culturais, sociais e artísticas. Projetado pelo arquiteto Gustavo Pena o espaço é baseado em conceitos que evocam as antigas ágoras gregas e é frequentemente ocupado por eventos de grande porte. Mas o que realmente impressiona são as demais edificações centenárias do Centro Cultural Firmo de Matos que preservam com riqueza de detalhes características típicas de construções da época como, por exemplo, um conjunto arquitetônico que fica em seu entorno. Formado por casarões de cores fortes e de estilo neoclássico e barroco cada detalhe chama a atenção. Suas dependências abrigam galeria de arte, teatro, biblioteca e inúmeras oficinas durante o ano. Atualmente, o Centro Cultural Firmo de Matos é um local dinâmico e cheio de vida que possibilita a democratização da cultura abre espaço para novos talentos oportuniza o acesso da comunidade a formas de expressão e arte e tornou-se referencial de união entre o passado colonial e o presente industrial da cidade. Todos nós sabemos Contagem é um dos principais polos industriais do Brasil, não é isso? Mas, para um bom trabalho, é imprescindível um ambiente de trabalho com segurança, um ambiente estadio. E quem compartilha conosco informações sobre este assunto agora é a Fernanda, da Pericom. Veja conosco! A Pericom atua hoje na revenda de equipamentos de proteção individual. Estamos no mercado desde o ano de 2000. Estamos completando 14 anos de existência. Um local privilegiado de contagem, é o durado, de fácil acesso, inclusive com estacionamento. Hoje a Pericom possui um estoque bem organizado, totalmente endereçado, com mais de 2 mil itens em estoque, assegurando para o cliente uma agilidade no atendimento, inclusive de balcão, e a certeza de um material enviado correto para ser uma excelência em atendimento e para dar um atendimento bem específico aos nossos clientes, inclusive quanto à utilização correta dos EPIs. Revendemos hoje as melhores marcas do mercado. Podemos destacar a Marluvas, a Yelig, Plasticor e Luvex. Nós atuamos no estado de Minas Gerais todo, possuímos uma frota própria e para as entregas em outras regiões, contamos com os transportadores parceiros, no qual nos ajuda a entrega eficiente e eficaz aos nossos clientes. É isso mesmo, segurança no trabalho é importante, não é isso? E agora você vai ver conosco as principais curiosidades e atrações da cidade de contagem. Não saia daí, o Roteiro de Minas volta já já. Pergaminho Contabilidade, a solução completa em contabilidade. Serviços de legalização, alteração e baixa de empresas dentro e fora de Minas Gerais. Assessoria na área fiscal, contábil e de departamento pessoal. Consultoria e gestão jurídica tributária e de RH. Gestão e implantação de lucro real de empresas de todos os portes e possui atendimento diferenciado para microempreendedor individual. Pergaminho Contabilidade, tranquilidade e segurança na hora de tomar decisões. Globo Ferros, referência em matéria-prima de qualidade. Aços de excelente resistência e adaptação. Malhas, treliças, colunas, estribos, telhas, caixas d'água de polietileno. E ampla variedade de produtos com garantia de entrega eficiente e ágil. Globo Ferros, solução em aço e ferro de qualidade. Fone 3393-3320. Todo mundo tem uma mania. Se a sua for soltar fogos nas festas de fim de ano, nós da Fogos Mania temos a solução. Fogos Mania é a mais completa loja de fogos da Grande BH. Os melhores kits estão aqui. Fogos Mania, via expressa de contagem 525, loja 8, bairro Água Branca, fone 2567-5537. Anote aí! Via expressa de contagem 525, loja 8, bairro Água Branca, fone 2567-5537. Vilma Imóveis. Venda, locação e administração do seu imóvel. Com ética, seriedade e profissionalismo. A Vilma Imóveis presta total suporte ao cliente, inclusive jurídico. Avaliação imobiliária e análise gratuita de documentação. Vilma Imóveis. Há mais de 40 anos realizando sonhos com as melhores opções em imóveis comerciais, urbanos e rurais. Confira www.vilmaimóveis.com.br Casa do Fogueteiro. Onde você encontra a mais completa linha de fogos e artifícios para todas as ocasiões. Da comemoração do seu time do coração, há inaugurações, festas e, é claro, o Réveillon que se aproxima. Tradição de qualidade e seriedade, aliados à moderna tecnologia. Realizamos com profissionalismo os mais diversos shows pirotécnicos. Casa do Fogueteiro, transformando seus sonhos em cores. Avenida Bias Fortes, 1556, Barro Preto. Fone 32017568. Pergaminho Contabilidade. A solução completa em contabilidade. Serviços de legalização, alteração e baixa de empresas dentro e fora de Minas Gerais. Assessoria na área fiscal, contábil e de departamento pessoal. Consultoria e gestão jurídica tributária e de RH. Gestão e implantação de lucro real de empresas de todos os portes. E possui atendimento diferenciado para microempreendedor individual. Pergaminho Contabilidade. Tranquilidade e segurança na hora de tomar decisões. Cozinha Mineira. 14 anos de tradição, servindo a melhor comida de Minas. Self-service à vontade e aquilo, com deliciosas opções de salada e sobremesa. Em duas unidades. No centro de Betim, Avenida Amazonas 470. E BR 381, dentro do posto PTB. Aberto para almoço, lanche e jantar. Cozinha Mineira. O melhor da comida mineira. E agora vamos conversar com um empresário que é especialista em assessoria. Segundo ele, assessoria é o segredo do sucesso nos negócios. Ele é o Clécio da Dinâmica Assessoria e conversa agora conosco. A Dinâmica começou há 30 anos atrás, né? Através do meu pai, doutor Jurandir, de Almeida Gomes. E nesse tempo a gente vem procurando ampliar, melhorar o nosso trabalho. Visando sempre a excelência, a honestidade e a transparência. O nosso foco principal é visado na construção civil. Trabalhamos com habits, com CND, junto à Receita Federal. Certidões. Instituição de condomínios. Acompanhamento de aprovação de projetos também. E serviços em geral na área de assessoria imobiliária. Estamos ampliando a nossa atividade. Estamos trabalhando também no ramo de compra e venda de imóveis. E hoje a Dinâmica, juntamente com a Mais Imóveis, vem buscando um trabalho diferenciado e personalizado. Trazendo soluções inteligentes para a satisfação de nossos clientes. Uma das atrações de Contagem é a Casa de Cacos. Uma obra que chega a ser comparada às criações do renomado arquiteto catalão Antônio Galdi. Olha só que incrível! Instigante mesmo é a Casa dos Cacos. Ela é a representação simbólica das várias identidades de Contagem. E é a única com sua tipologia no país. Uma construção que comumente é equiparada à Capela de Ossos, da Igreja de São Francisco, que fica situada em Évora, Portugal. E há criações do famoso arquiteto espanhol Galdi. Mas a mente brilhante que a planejou era do geólogo Carlos Luiz de Almeida, que do ano de 1963 até a sua morte, ano de 1989, foi quem afixou cuidadosamente cada peça à casa. E o empenho de mais de 20 anos resultou em uma legítima obra de arte. Cacos de múltiplos tamanhos e formas dão origem a lindos mosaicos nas paredes do imóvel. E a esculturas como o de cachorros, cabras e uma curiosa elefanta, que foi carinhosamente apelidada de Fifi. No banheiro da casa, até a toalha é feita de cacos. Nos quartos e sala, cama, televisão e rádio também são revestidos pelas peças. Na sala de jantar, a mesa e o telefone são cobertos com pedaços de vidros das mais variadas cores. Consta que alguns cacos teriam sido do Palácio do Planalto, fruto de presentes da mulher do ex-presidente Ernesto Geisel ao artista. Totalmente revestida e customizada com pedaços de louças, vidros e moedas, inclusive seu mobiliário e adereços da fachada, a casa é uma curiosidade exclusiva no Brasil, que definitivamente vale a pena visitar. Pois é, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que teve o prazer de mostrar a cidade de Contagem. A todos vocês de Contagem, nosso abraço, nosso muito obrigado. A todos vocês, por todo o Estado de Minas Gerais, você que também acessa a internet www.roteirodeminastv.com.br, também o nosso muito obrigado. Um Feliz Natal! Lembrando que o Natal, a principal comemoração, é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muita festa, muita comemoração, mas sabendo no coração a gratidão a Nosso Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, Feliz Natal! Até domingo que vem, se Deus quiser!